Fala pessoal, beleza? Aqui é o Gus69 do Metal Open Minds trazendo mais uma agenda, dessa vez do mês de junho, né? Lembrando que a gente sempre faz aqui um review dos concertos que a gente conseguiu cobrir no mês anterior, né? Então, no mês passado, no mês de maio, houve muitos shows infelizmente não conseguimos cobrir aqueles principais que gostaríamos, né? Infelizmente, algumas assessorias de imprensa que trabalham para produtores que têm relação conosco com o Metal Open Minds infelizmente nem todos nos respondem atempadamente, né? E a gente não pode correr o risco de chegar, de gastar gasolina, né? Tem falta gasolina e de chegar lá na hora e não conseguir entrar nos shows, né? Então, as assessorias, muitas vezes elas respondem, né? Dando alguma desculpa, que já tem um número limitado de jornalistas, enfim mas respondiam. Ultimamente, olha, nem isso tem feito nem uma resposta, nem um sim, nem não enfim, mas isso não impede da gente trazer coberturas inclusive, a gente vai mostrar aqui hoje cobertura que eu fiz do show do Statues on Fire, né? Banda de hardcore melódico eles tinham acabado de chegar aí de uma turnê na Europa uma banda muito interessante e eu fui lá cobrir um show na Casa da Cultura do Butantan fizeram um show lá gratuito então, por isso que a gente não tem grana para ir em todos os concertos que estão rolando aqui em São Paulo por isso que a gente depende do feedback das assessorias mas enfim, a gente vai trazer aqui um pouquinho do que rolou por lá e também o show do Tripticon a banda do Tom Gabriel Warrior do famoso Celtic Frost o Celtic Frost para nós aqui brasileiros ele que também tocou no Hellhammer enfim, ele trouxe a banda dele o novo projeto dele já há uns anos já já lançou alguns discos que é o Tripticon e eles fizeram um show no Caraca Club e o meu amigo Alexandre ele foi no show ele bancou, né? foi lá no show, curtiu tirou algumas fotos eu já postei no nosso blog a cobertura que ele fez e ele também filmou uns trechos lá então eu vou fazer um pupurri e vou incluir aqui nesse vídeo como é que foi o show do Tripticon aqui em São Paulo e aí e aí e aí e aí Música Então olha, aguenta aí, antes da gente mostrar aí um pouquinho dos shows do Statues on Fire e do Tripticon, eu queria dar um toque aqui, que nesse fim de semana vai rolar a entrevista que eu fiz com uma banda aqui de São Paulo, uma banda de hardcore, bem intenso, quem gosta de metal intenso também vai curtir essa banda, e que é o Institution, né? Eu entrevistei eles lá pro Eclipse Metálico, então vai ser transmitida esse fim de semana, no domingo, a partir das 18 horas, o programa tem 3 horas de duração, né? O Eclipse Metálico, então vai rolar a entrevista aí, meia hora, em música, eu entrevistei o Lucas e o Elinho, o vocalista, e o Batera, aliás, o Batera e o vocalista do Institution, dessa banda aqui, olha, muito boa, esse aqui é o primeiro, o debut deles, né? Eles têm alguns EPs, e lançaram agora um último EP já cantando em português, e estão preparando um novo trabalho, então é uma banda bem legal, fiquem de olho aí no Bastardos do Brasil, e como sempre eu faço com essas entrevistas que passam lá em Portugal, eu depois edito e coloco no YouTube, e a última que eu fiz foi do King Bird, e tá postado lá no YouTube, já tá uma semana lá, e tá valendo, eu ainda tenho esse CD, eu já ofereci dois CDs, já pelo Instagram, e também pelo vídeo de reação lá do YouTube, e agora ainda tenho mais um CD, e ninguém comentou ainda, vai lá no vídeo, lá no nosso canal do Metal Pemad no YouTube, assiste o vídeo, e responde a pergunta, né? Eu fiz uma pergunta lá, a resposta está no vídeo, o primeiro que responder, que comentar lá, que seguir, né? Tem que ser alguém que siga o Metal Pemad no YouTube, e na nossa página do Facebook, e leva, vou mandar esse CD aí do King Bird pra vocês, tá bom? Hard Rock do melhor aqui do Brasil. Então confere agora um pouquinho aí dos shows do Statues on Fire, e do Tripticon, né? Que aconteceram nesse mês de maio, aqui no Brasil, e daqui a pouquinho vou falar, vou destacar 10 shows da agenda aí, que acontece no Brasil, né? Muitos shows aqui em São Paulo, mas aqui no Brasil, algumas bandas inclusive com turnês, então daqui a pouco vou destacar aí 10 bandas que estão tocando aqui no Brasil no mês de junho, valeu? Então confere aí, e daqui a pouco eu volto. Muitos shows aqui no Brasil, Muitos shows aqui no Brasil e da entidade de Tchau. 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 Bom, agora vamos começar a primeira banda que eu quero falar aqui do mês de junho, que está em turnê, aliás, hoje é 30 de maio, eles estão tocando amanhã em Londrina. Mas eles ainda fazem dois shows em junho, né? Por isso que eu já falei deles e estou falando aqui de novo para reforçar porque eu vou lá, já confirmei com a produção, vou estar lá cobrindo o show deles aqui em São Paulo no dia 1º de junho, né? Então, na sexta-feira, no Mineiro Bar aqui em Osasco, eu vou estar lá cobrindo o show do Steve Grimmitt's Green Ripper, né? Green Ripper, aquela banda de heavy metal tradicional aí do início aí, pegando já aquela, um pouquinho do final da New Wave of British Heavy Metal, né? Muito bacana essa banda, infelizmente a banda acabou, mas o vocalista, ele continuou com outros projetos e também a solo e ele vai trazer esse show comemorativo dos 35 anos do primeiro álbum do Green Ripper, né? Do See You In Hell. Então, muito bacana, para quem curte aí heavy metal tradicional, vai ser um show, um showzaço aí em Osasco. Então, eu vou estar lá cobrindo, tirando fotos e filmando um pouquinho para trazer. Mês que vem eu vou trazer um pouquinho desse show. Bom, galera, quem gosta aí de música medieval, não pode perder mais uma edição do Oldies Gricker Festival. A edição deste ano traz aí duas bandas feras aí do gênero, o Faun da Alemanha, uma banda aí com, bem nessa pegada medieval, com os trajes, instrumentos típicos, isso tudo. E o Metsatol, uma banda aí da Estônia, de folk metal, já tem vários discos, eles são bem mais pesados, até com alguma influência de trash. Então, eles vão estar juntos fazendo quatro shows aqui no Brasil, dois deles ainda agora nesse finzinho de maio. E depois, já em junho, eles vão tocar em Belo Horizonte, olha, no dia 2 de junho, no Stonehenge Bar. E aqui em São Paulo, olha, imperdível, hein? No dia 3 de junho, no Tropical Butantan. E aqui no show de São Paulo, vão ter outras duas bandas nacionais abrindo as festividades, digamos assim, que é o Terra Celta e o Confraria da Costa. Então, imperdível aí, mais uma edição, esse festival todos os anos tem trazido muitas bandas aí dessa cena folk, folk metal e de cunho também, não só medieval, como é o caso desse ano, mas também com outros cunhos, assim, tradicionalistas ou folclóricos, como foi o caso do ano passado, que eles trouxeram aquela banda, o Alestorn aí, banda dos piratas do metal aí. Então, fiquem de olho, se você curte o ambiente, vai ter venda de hidromel, vai ser um ambiente bem acolhedor para quem gosta dessa coisa medieval. Então, vale a pena, confere lá o Odin's Grieker Fest. Bom, o próximo show que eu queria dar um toque aqui é uma banda que eu não estou muito familiarizado, mas é uma banda que eu acho que é interessante para quem gosta aí de hardcore, hardcore, mas eles chamam de post-hardcore, né, tem influência de hardcore, mas vai um pouco além disso, né. Eu não estou muito familiarizado com essa banda, mas eu acho que é um bom show, eles vão estar fazendo, eles são dos Estados Unidos, de Nova York, e eles vão estar fazendo dois shows, aqui em São Paulo, no dia 2 de junho também, no Fabriquet Club, e no dia 3 de junho, né, no dia seguinte, eles vão estar lá no Teatro Odisseia, no Rio de Janeiro. Então, se você curte aí um hardcore moderno, digamos assim, com influências um pouco diferentes, com melodia, isso tudo, não pode perder aí o show do Quickscent. O próximo show é um show que vai acontecer, também no dia 3 de junho, que é a vinda do Armored Saint, no Brasil. Armored Saint, para quem não sabe, o vocalista deles fez parte de uma formação mais recente do One Tracks, depois ele acabou saindo, voltou o Belladonna para o One Tracks, e ele regressou para a sua banda original, que é o Armored Saint. Uma banda aí de heavy metal, pode-se dizer tradicional, mas muito bacana, é uma banda muito boa, e um show que vale muito a pena, porque é show único, olha, eles vão tocar no dia 3 de junho, também aqui no Fabriquet, Fabriquet Clube, aqui em São Paulo. E olha, na abertura vai ter o Hellish War, aquela banda de power metal lá de Campinas, do interior de São Paulo. Então, aconselho vivamente quem gosta de heavy metal tradicional, conferir aí o show. É a primeira vez que eles estão vindo aqui para o Brasil, então vale a pena ir lá conferir Armored Saint. Olha, pessoal que curte black metal, não é muito a minha praia, algumas coisas eu até gosto, mas olha, vai ter vários shows que eu vou estar destacando aí desse gênero, né? E o primeiro deles, olha, é uma banda, uma das bandas mais importantes do movimento black metal norueguês, né, eles vão estar tocando aqui no Brasil, que é o Mayhem. Então, eles vão tocar no dia 8 de junho, no Cais da Imperatriz, no Rio de Janeiro. Show único no Brasil, então se você gosta de black metal, vai lá reverenciar o Mayhem, banda importante, super influente aí no gênero. Bom, eu acabei de falar do Mayhem, né, que está tocando lá no Rio de Janeiro, mas, olha, se você é aqui de São Paulo e curte black metal, vai lá conferir, olha, o Mystifier, banda brasileira de black metal, que vai estar tocando no mesmo dia, né, no dia 8 de junho, no Sesc Belenzinho. Então, super acessível, mesmo que se você não for sócio lá do Sesc, as entradas são sempre bem acessíveis, então vai lá conferir. Eles têm uma estrutura bem legal, já fui lá conferir alguns shows. Então, para quem gosta de black metal, confere lá o show do Mystifier, valeu? O próximo destaque, para quem gosta de punk rock, olha, o show do New Model Army, aqui em São Paulo. Eles vão estar fazendo duas datas no Fabriquei Clube, então nos dias 9 e 10 de junho, eles vão estar tocando sozinhos, né, sem abertura, sem convidados, mas é uma banda aí dos anos 80, super importante aí, no movimento, no punk rock alternativo, digamos assim, então é uma banda boa, eu não sou muito familiarizado com o som deles, não conheço muito bem, mas é uma banda importante aí, que desde os anos 80 estão aí ativos, então vale a pena conferir se você gosta de punk rock New Model Army. Olha, para quem é aqui de São Paulo e não vai poder assistir o Mayhem lá no Rio de Janeiro, pode conferir, olha, o Masters Hummer, banda aí de black metal super veterana, eles tiveram o seu momentum aí nos anos 90, e regressaram aí no final dos anos 2000, eles são da República Tcheca, tem uma discografia grande, fazem um black metal experimental, com muito ocultismo, então se você curte a cena, não pode perder, olha, eles vão tocar no dia 10 de junho aqui no Vick Club, black metal, olha, bastante destaque, hein, não perca. Agora, para quem curte trash metal, não pode perder na vinda do Havok, eles vão estar em turnê, né, vão fazer vários shows, já vou falar direitinho as datas deles, é uma banda muito boa, eles já têm vários discos, eles são dessa nova geração do trash metal, e eles vão estar tocando, olha, no dia 15 de junho, no espaço 555, né, o novo espaço aqui em São Paulo, depois no dia 16 de junho eles tocam em Recife, Pernambuco, e no dia 17 eles estão tocando lá em Belo Horizonte. Ah, e eles são americanos, né, norte-americanos, e quem vai estar abrindo esses três shows, né, dessa tour que eles estão fazendo aqui na América Latina, é as brasileiras aqui do Nervosa, né, o trio das meninas, trash, nacional, elas agora mudaram novamente de baterista, e estão lançando um disco novo, então quem ligado aí no trash metal não pode perder esses shows aqui do Havoc com o Nervosa, hein. Bom, eu falei das meninas do Nervosa, lá no Sesc Belenzinho, eles sempre abrem, assim, espaço pra bandas, digamos assim, extremas, né, mas também, esse extremo também entra um pouco o heavy metal. Então, olha, vão estar tocando lá, no dia 16 de junho, o Pandora, banda de meninas aí, quinteto feminino de heavy metal tradicional, Pandora, Sesc Belenzinho, hein, já falei do Sesc, acessível, boas condições, boa estrutura, então vale a pena ir lá, apoiar e conferir o show aí das meninas do Pandora. Bom, o último destaque do mês de junho vai pra mais uma banda aí de black metal e também lá da República Checa. Eles se chamam Cult of Fire. Eu desconheço, não conheço muito o trabalho deles, mas eles têm vários discos aí, assim, dos últimos 8, 9 anos, eles têm lançado vários EPs, alguns discos de longa duração, uma banda aí importante aí da cena lá da República Checa que vai estar tocando aqui no Brasil, olha, no dia 22 de junho, também lá no Vick Club aqui em São Paulo, data única no Brasil. Então, olha, pra quem curte black metal, olha, tem o Mayhem lá no Rio de Janeiro, e tem essas bandas da República Checa tocando aqui, que é o Masters Hammer, e esses, Cult of Fire. Então, se você curte o gênero, imperdível, hein, prato cheio, várias alternativas, e tem que conferir, né, pra eles poderem continuar voltando ao Brasil. Bom, pessoal, isso é tudo, os meus destaques para o mês de junho, mês de julho eu acho que vai estar meio fraco, eu nem sei se eu vou fazer aqui um vídeo, porque não tem, assim, grandes shows acontecendo aqui no Brasil. Tem um festival, do Warriors Festival, é um festival punk que vai ter, mas tirando isso, pouca coisa, pode ser que anuncie em breve, mas eu não tô sabendo, assim, de grandes acontecimentos no mês de julho. É férias, né, a gente faz uma pausazinha. Mas se você ligado aqui no nosso canal no YouTube, a gente vai continuar colocando material novo, conteúdos novos, vídeos de reação, que eu fiz com o Institutia, vai rolar o Papo de Colecionador, eu tenho mais alguns programas que a gente gravou, que eu ainda não coloquei aqui, um sobre comics no universo, universo comics nos lançamentos de rock e heavy metal, e também um sobre bandas que só lançaram um álbum e desapareceram. Então, muitos conteúdos bacanas, e não se esqueçam, né, no fim de semana, aí no domingão, tem entrevista com o Institutio, lá para o Eclipse Metálico, Bastardos do Brasil, representando aqui a cena nacional do outro lado do Atlântico. Mês que vem eu volto. Gus, até a próxima.